Galerinha, vai rolar uma live do Billboard Music Awards no YouTube da TNT e a Dell escalou a gente do Pipocando Música como embaixadores. É isso aí, a gente vai acompanhar as melhores performances da noite ao lado dos fãs dos artistas. E tudo isso ao vivasso. Mas dá licença que a gente já tá entendo no clima. Esses caras têm a manha. Não perca o Billboard Music Awards na TNT. Um oferecimento notebooks com processador Intel Core i7 de Dell Cinema.